E olha só, a situação dos hospitais filantrópicos no estado está cada vez complicada, cada vez mais complicada. A Secretaria da Saúde já reconheceu que deve 33 milhões de reais a essas unidades, mas ainda não há prazo para que os pagamentos sejam feitos. E isso é assunto para o comentarista Luiz Carlos Prats. Você tem plano de saúde? Precisa ter, ah, mas eu não disponho de recurso, faça o melhor dos esforços. Mas fique preparado para, na hora da necessidade, ter extremas dificuldades para viabilizar o atendimento da pessoa em necessidade. Os planos de saúde, não por outra razão, são aqueles que mais encaminham reclamações aos PROCONs da vida. Ter um plano de saúde. Agora, manchete dos últimos dias que muito me aborrece. Hospitais filantrópicos de Santa Catarina enfrentam dívidas e dificuldades para adquirir novos equipamentos. Hospitais filantrópicos, que visam ao bem, à assistência de quem precisa. Hospitais em crise. E isso me faz lembrar que na Europa e nos Estados Unidos, gente com dinheiro, os ricos, viabilizam a existência de hospitais ou de uma ala inteira de um hospital. Área geriátrica, pediátrica, oncológica, enfim, senão o hospital inteiro. Os ricos fazem isso. E no Brasil? Né, capeteca? Mas não põe a mão no bolso para viabilizar aquelas fraldas geriátricas de que os hospitais precisam para os idosos em necessidade. Pô, isso aí envolve a cidadania dos que podem mais para ajudar os que podem menos. Não é fazer bom mocismo na televisão dizer isso. É uma realidade nossa. Poxa, mas eu tenho um dinheiro sobrando. Sobrando sim. Porque, na verdade, precisamos de muito pouco para vivermos bem com uma vida digna. Agora, nos sobram milhões. Pensamento dos ricos. E nem um centavo para ajudar uma instituição que promove a saúde das pessoas e, especialmente, das mais carentes. Porque quem tem recursos, quem dispõe de recursos, dispõe de boas vagas nos hospitais. Agora, quem já passou pelo trama de precisar internar um paciente familiar e não dispor dos recursos, precisar esperar na fila, numa espera agônica que pode até ter um final trágico, isso aí dilacera a alma da pessoa. Então, que os ricos acordem e ajudem um pouco mais. Afinal, não são tão cristãos, não costumam ir à missa os domingos. Então, que ajudem um pouco e façam aquela caridade pregada pelo Senhor. Não tem cabimento que os hospitais filantrópicos de Santa Catarina estejam quase fechando a porta, por falta de recursos de toda sorte. Os ricos que se cocem um pouco e viabilizem mais facilmente, e se possível, o passaporte para uma cadeirinha no céu, porque sem a misantropia, sem, perdão, sem a filantropia, sem a ajuda, sem o esticar a mão para quem precisa, não vamos chegar ao céu.